O candidato honesto vai voltar e agora dessa vez vai enfrentar um impeachment, disse Leandro Rassum. Vamos saber mais detalhes? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no nosso canal. E cuidado, mantenha-se no cargo com toda a honestidade. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você tá vendo toda a confusão que tá aí a política brasileira, né? Infelizmente, fazemos parte de uma sociedade e somos pessoas políticas desde que nascemos. É isso, é a maior verdade. Agora, o candidato honesto de Leandro Rassum, que é uma versão brasileira daquele filme do Jim Carrey, O Mentiroso, vai voltar. E dessa vez, ele vai ser expulso do governo por mais um ataque de sinceridade causado pelas mandingas, pelas macumbinhas ali da sua avó falecida. É, cara. Aproveitando bem o ensejo, inteligentemente, o Leandro Rassum já anunciou, já tem cartaz de lançamento do filme e também já tem data. É, 2017. Não tem o dia nem o fez. Mas quem em 2017 sai, sai. O filme é muito bom, vale a pena você conferir e esse aí também deve ser. Eu adoro dar risada com o Leandro Rassum. E você? Manda aí seu comentário, fala o que você achou do candidato honesto e fala se você está gostando da ideia de saber que tão atualizado vai usar a atual situação política para o próximo filme. Eu gostei. E você? Curte, compartilhe e se inscreve. Até a próxima e tchau. E fica ligado que eu vou trazer notícias desse e de outros filmes brasileiros. Tá aí? Tchau, tchau.